E que lugar maravilhoso a Luluzinha está. Onde ali tudo é Lego. E claro, a Lulu está amando. Maju mostra alguns detalhes que a criança pode brincar, usando a sua imaginação. Como construir parede de Lego, castelo, quadro de Lego, fora que os detalhes da recepção também é toda trabalhada em Legos. Muito divertido! Bom dia! Bom dia! Como vocês estão? Eita, a Luluzinha, hoje o nosso bom dia demorou tanto, filha. Muito! Ah não, gente, eu estava com saudade. Estava com saudade do nosso bom dia também. E a Lulu, olha, a gente está montando a parede de Lego dela aí. Não, a gente não está montando não, a gente está fazendo prédio. Ah, ela está construindo um prédio? Está construindo um prédio. Olha que lindo! Tem uma galera aqui com a Lulu construindo prédio, né filha? Está ficando lindo, viu? Nada! Achei super inovador! Rosa! 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 Bem colorido, né filha? E bora passear? Bora passear! Gente, é muito legal aqui, ó. Vou mostrar pra vocês que tudo aqui é de Lego. Então, aqui tem, logo na entrada do hotel, tem aqui já essa piscina de Lego. Aqui, ó. Mais pra cá. Tem esse castelo de Lego. Lá dentro é um monte de Lego. E tem uma parede também que é bem legal pras crianças e adultos, né? Brincarem, ó, de Lego. Os detalhes aqui na recepção também, ó. Vou mostrar. Ó, de Lego. Ali é tudo Lego. Então, cada detalhezinho aqui, ó. Aqui, ó, tem um dragão. Um jacaré, não. Acho que é um dragão. Aqui, ó. Também é Lego. Aqui. Também é Lego. Então, os detalhes aqui todos de Lego. E aí tem o parque, né? O Legoland. E eu mostrei pra vocês. Ó, onde nós acabamos de chegar, vamos entrar agora. Epa! Peguei! Tá aqui nesse lugar lindo. E tem vários parqueiros. Vai ser cada brinquedo? Mas a gente vai passar cada brinquedo aqui. Peppa Pig Park. Sim! E a gente vai brincar muito no Peppa Pig Park. Vocês querem acompanhar esse passeio com a gente? Será que vocês querem acompanhar? Peppa Pig Park, filha. Ou Peppa Pig Pig. Peppa Pig Park? Já acompanhe, hein? Peppa Pig. Porque a gente quer o nosso... Peppa Pig Park. Peppa Pig Pig. Tudo isso, né, filha? Tudo isso. É diversão. Bora lá? É diversão. Bora lá que a gente já tá nessa hora de felicidade.